Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E hoje eu estou aqui com a doutora Elisa Prieto, especialista em harmonização facial, um assunto bem moderno, está ganhando muito espaço. Lifting facial fechado, lipoescultura de papada e pós-graduanda em harmonização orofacial cirúrgica. Doutora, então se apresenta pra gente, começa contando aí um pouquinho sobre o seu amor pela harmonização facial. Como foi quando você decidiu trabalhar realizando os sonhos de beleza aí das pessoas? Bom, o meu nome é Elisa, eu sou cirurgiã dentista há 20 anos e há 6 anos eu comecei na área da estética. E eu acabei entrando na harmonização por influência, por incentivo das minhas pacientes. Porque eu comecei com a estética básica e aí elas foram incentivando e querendo fazer coisas mais avançadas, procedimentos mais tecnológicos. E aí então eu fui fazer especialização em harmonização e foi muito interessante porque eu era a única aluna da turma que nunca tinha aplicado botó. Todo mundo faz muitos cursos mais curtos, né, antes de entrar numa especialização e eu fui ao contrário. Nunca tinha feito nem em mim e nem em ninguém. E eu tive que correr muito atrás, ralar bastante pra acompanhar o conhecimento que a turma já teve. E quanto a realizar sonhos de beleza, isso também surgiu das minhas pacientes porque eu percebi que pra algumas pessoas é simples, elas fazem sempre procedimentos estéticos, mas pra outras é um sonho. Exige um planejamento, exige uma demanda, uma espera. Então assim eu decidi que eu ia dedicar a minha vida, o meu tempo, a minha capacidade, né, o dom que Deus me deu, graças a Deus, não a mim, em transformar vidas e realizar sonhos. Realmente, né, às vezes não é nem por estética, é por... é um amor próprio, né, aquela coisa de se sentir bem, de olhar pro espelho e se sentir bem e acaba mudando completamente a nossa vida, né. A harmonização facial vem ganhando realmente um espaço muito grande, né, de acordo com a modernidade. Então fala um pouquinho pra gente sobre esse procedimento tão querido, né, em nosso meio. A harmonização, na verdade, ela é um conjunto de técnicas que nós vamos combinando procedimentos pra chegar em algum resultado que a gente quer. E o resultado que a gente quer é trazer harmonia pra uma face. Então é feito um estudo, nós temos lados diferentes do rosto, então a gente faz um estudo pra ver qual é o melhor lado. Todo mundo tem um lado melhor, e sempre é o lado que a gente mira a selfie, tá. Você quer saber qual é o seu melhor lado, olha as suas selfies, esse é o seu melhor lado. Então a gente faz um estudo comparando os lados da face, às vezes a face da própria pessoa 10 anos atrás, então aí com esses dados, com o que ela era e com o que ela é, a gente vê onde a gente quer chegar e quais são os procedimentos que a gente vai associar pra chegar nesse resultado. Olha só que bacana! E como eu vi que você tá falando, né, que dentro da harmonização tem vários procedimentos. Tem a rinomodelação sem corte, o efeito lifting facial, a liposcultura de papada. Conta um pouquinho pra gente como é realizar cada um desses procedimentos. Eu gosto de todos eles. Eu não tenho um preferido. Eu gosto de lábios, eu gosto de botox, eu gosto... Amo, amo lipospiração, porque era um sonho da minha vida. Então cada uma que eu faço, eu faço com muito amor, com muito carinho mesmo, porque elas sonham muito com isso. O lifting facial também, a técnica que eu uso não são fios de PDO, é o lifting cirúrgico fechado, não cirúrgico fechado, né, que é feito aqui nessa região do músculo temporal, tem um resultado muito legal também. Então, assim, todos eles são necessários pra alguém, né, de acordo com a necessidade da pessoa. Não dá pra falar qual é o melhor pra uma pessoa, o melhor pra uma não é o melhor pra outra, e eu gosto de todos. É isso aí, são casos e casos. E como que funciona? Eu passo por uma avaliação? Como são as consultas? É, a cliente vem pra avaliação, eu vou fazer um mapeamento da saúde dela, como é que ela está, se ela está em condições tanto físicas quanto psicológicas de realizar um procedimento, porque tem isso também, né, às vezes a pessoa, ela não tá preparada, então a gente precisa ver isso daí, e faz análise facial, e combinando com a necessidade que eu detecto, com a necessidade que ela tem, que é diferente, às vezes o que eu enxergo não é o que a paciente enxerga, né. Então a gente ajusta, combina e monta um plano de tratamento, e aí a gente vai seguindo ele e alcançando os resultados. Olha só que bacana! E além desse procedimento que a gente já falou aqui, você também faz o Botox, a bichectomia, o que é fácil? Eu tô entrando agora, na pós-graduação, em harmonização cirúrgica, porque é uma área que eu gosto bastante. Então eu vou desde os procedimentos mais simples até os procedimentos mais complexos. E eu gosto de todos eles. Sempre trabalhando pro melhor, né? Sim, porque houve essa necessidade de aumentar a durabilidade, e muitas vezes a paciente, ela quer subir o rosto. Ela só vai conseguir subir o rosto se ela não tiver peso na parte inferior. Aí entra a questão da lipo. Se o rosto é muito redondo, a gente só consegue um resultado legal fazendo uma bichectomia, tá? Melhorar o contorno. Então assim, cada procedimento tem uma indicação. Super legal! Doutora, muito obrigada por dar uma palavrinha com a gente aqui da Revista Top. E lá nas suas redes sociais você tá sempre postando também, né? Os antes e depois, os procedimentos, as dicas. Fala então seu Instagram pro pessoal que te segue lá também. Doutora.elizaceprieto é o meu Instagram. E eu tô sempre por lá. Aí a gente se vê. Eu vou deixar anotado pra vocês aqui embaixo certinho. Vão lá seguir a doutora, que ela dá muitas dicas. Tem os procedimentos lá. É super legal acompanhar. Eu acompanho e eu adoro. E nós ficamos por aqui. Não se esqueça de seguir a Revista Top nas redes sociais. Se inscrever no nosso canal do YouTube. E ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece em Catanduva e região. Top! A revista número um das pessoas de sucesso. E aí Tchau! 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 Tchau!